Diante dessa decisão que tem que ser tomada, eu refleti muito, eu ouvi muita gente, ouvi muita gente na política, ouvi muita gente fora da política, ouvi meus amigos, ouvi minha família, mas ao final só sobrou para ouvir o meu lance. E a decisão que eu tomei, ela foi tomada ouvindo o meu coração, o meu coração, e eu quero dizer a vocês que o meu coração me impede de deixar a prefeitura nesse momento. Neto, o que o seu coração pediu para você ficar na prefeitura? E eu quero dizer a vocês que falando com a máxima sinceridade, eu amo o que eu faço, eu amo essa prefeitura. Eu agora, nesse momento, eu não consegui me separar dela. Essa é a verdade, essa explicação não adianta. Eu não vou inventar, eu não vou buscar criar situações, não. Não tem nada a ver com política, gente. Se fosse pela política, hoje, eu tinha que anunciar a candidatura ao governo da Bahia. Mas não tem nada a ver com política. Tem a ver com vida, e não é a minha. É a vida de 3,8 mil pessoas. É a vida de 3,8 mil pessoas.